Antes de começar o vídeo eu quero pedir a você que acompanhe o blog da cidadania que se inscreva no nosso canal curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho e vamos ao vídeo Bom dia senhoras e senhores, hoje é 2 de agosto de 2023 São 8 horas da manhã e essa é surpreendente O COAF alerta a CPMI sobre fluxo de dinheiro atípico em conta de condenado por bomba O bolsonarista Jorge Washington movimentou 747 mil reais em 2022 O COAF apontou a CPMI que o valor é incompatível com o seu patrimônio O empresário entre aspas bolsonarista Jorge Washington de Oliveira condenado por armar um atentado a bomba em um caminhão tanque perto do aeroporto de Brasília movimentou quase 800 mil reais no ano passado quase 80 mil reais por mês valor incompatível com seu patrimônio e seus rendimentos declarados As informações foram enviadas pelo COAF a CPMI do 8 de janeiro no mês passado O relatório do COAF identificou movimentações financeiras em 3 bancos No primeiro movimentou 167 mil de março a dezembro No segundo 365 mil de junho a dezembro e no último 215 mil de junho a dezembro Para um dos bancos a renda mensal estimada do bolsonarista era 1,1 mil reais Outra instituição financeira declarou que presumiu que Oliveira tinha uma renda de 4 mil reais devido a movimentação que ele apresentava Por isso a intensa movimentação de dinheiro em suas contas perto dos atos golpistas e inclusive da tentativa de explodir o aeroporto chamou a atenção do COAF que combate lavagem de dinheiro Não podemos desconsiderar que os valores de gastos em cartão de crédito não condizem com a capacidade financeira declarada afirmou o relatório do COAF que também registrou movimentação de recursos incompatível com o patrimônio atividade econômica ou ocupação profissional e a capacidade financeira e gastos atípicos O empresário tentou explodir um caminhão de combustível em Brasília em 24 de dezembro do ano passado a uma semana da posse de Lula Em maio deste ano, Oliveira foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão pelo atentado Até agora ele prestou depoimento à CPMI do 8 de janeiro no Congresso Nacional e na CPI do mesmo tema na Câmara Legislativa do Distrito Federal Como o Metrópolis mostrou anteriormente um relatório da Polícia Civil encaminhado aos parlamentares afirmou que Jorge Washington acessou pelo menos 14 vídeos no YouTube que ensinavam a fazer explosivos Os vídeos tinham títulos didáticos a exemplo de como explodir uma bomba de dinamite como fazer um detonador E aí, minha amiga, meu amigo, fica muito claro que existe aí um financiamento ao atentado à bomba desse sujeito todos os recursos que ele usou não eram compatíveis é um sujeito que tem uma renda medíocre e não poderia movimentar quase 80 mil reais por mês em sua conta corrente E os golpistas produziram chega a ser cena de pastelão isso, né pessoal os golpistas que invadiram o Palácio do Planalto cadastraram a gente tem que rir aqui, viu você que está aí assistindo pode rir comigo eles cadastraram o nome e o CPF deles pra acessar a internet da Câmara na verdade foi na Câmara, não foi no Planalto a internet da Câmara no 8 de janeiro e geraram provas contra eles mesmos as informações constam de um ofício sigiloso enviado pela Câmara a CPI que investiga os atos golpistas e o pior de tudo não é isso, viu gente é que o bolsonarismo inclusive os deputados e senadores bolsonaristas da CPMI diz que não houve golpe que havia infiltrado e os bolsonaristas deixaram o nominho deles lá registrado CPF inclusive pra ficar mais fácil pra polícia pegá-los e a confissão do ex-diabim a CPI do 8 de janeiro leva a primeiro consenso sobre o destino de G. Dias é muito triste isso G. Dias confirmou, não se sabe porquê que ele facilitou a vida dos golpistas a revelir evidentemente do governo, do Lula de todo mundo ele confessa que ele tomou essa atitude e não se entende o que ele pretendeu o que ele queria fazer mas a confissão está feita e o PIX de Bolsonaro minha amiga meu amigo é crime veja só o crime dos 17 milhões pra Bolsonaro ninguém fala o Bolsonaro arrecadou 17,1 milhões por transferências via PIX pra pagar as multas e há indícios de crime na arrecadação feita por Bolsonaro na verdade ele violou a lei 1521 há indícios de crime contra a economia popular o Kennedy Alencar o jornalista apurou em Brasília que o STF e a Polícia Federal vêem indícios de crime contra a economia popular por parte de Bolsonaro a lei 1521 de 1951 e que já foi atualizada várias vezes prevê crime contra a economia popular quando um indivíduo tenta obter ou tentar obter ganhos ilícitos em detrimento do povo ou de número indeterminado de pessoas mediante especulações ou processos fraudulentos então Bolsonaro mentiu pra toda essa gente mentiu sobre golpe mentiu sobre fraude nas urnas mentiu de forma descarada pra conseguir todo esse dinheiro e isso é crime mais uma pra complicar a vida dele e a posse do Zanin no STF vai ter cerca de 30 embaixadores estrangeiros e mais ele dentre esses 30 embaixadores estrangeiros 5 deles são de países com dos 5 países com assento no Conselho de Segurança da ONU Estados Unidos Reino Unido França Rússia e China e também foram chamados diplomatas dos demais países do BRICS do G7 e do Mercosul perfazendo 30 países deve ser inclusive a posse de um ministro do STF mais prestigiada de que se tem notícia em muito tempo eu digo pra você que eu participei da posse do ministro Lewandowski faz mais ou menos uns 10 anos como presidente do STF e não teve nada parecido com isso e as vésperas da posse o Zanin se encontra com Gilmar Lula e Janja na verdade essa proximidade entre ministros do Supremo e o Poder Executivo não é desejável mas no Brasil de hoje considerando que esse país enfrentou uma tentativa de golpe de Estado é salutar esse entendimento entre altas autoridades pra combater o golpismo no país e o STF decide um tema que já foi rejeitado duas vezes pelo Congresso o porte de drogas para consumo próprio pra pararmos de jogar na cadeia um garoto que tiver um baseadinho no bolso que vai entrar na cadeia e vai virar bandido profissional lá dentro e a oposição vai à Procuradoria Geral da República e acusa Flávio Dino de três crimes por negar envio de imagens esses caras tomaram bom de errado viu gente Flávio Dino é ministro da justiça é juiz é um jurista respeitado será que eles acham que ele não sabe o que ele fez quando ele negou ele não é que ele negou ele não tem as imagens que a CPMI do golpe pediu pra ele as imagens do Ministério da Justiça não é que inclusive nem foi invadido durante o golpe é história da oposição que faz pra tentar chamar a atenção das pessoas e tentar demonstrar que o governo tem alguma culpa pela tentativa que fizeram de derrubar esse mesmo governo em 8 de janeiro e no mercado 59% dos banqueiros creem que a Selic cai só 0,25 ponto percentual nesta quarta-feira a sabotagem da economia por esse sujeito aí o bolsonarista que preside o BC que foi votar com a camisa do Bolsonaro no ano passado é clara e esse é um candidato a ver o sol nascer quadrado por atacar a economia brasileira pra ajudar Bolsonaro em seu discurso e o que muda com o fim da alegação da legítima defesa da honra em feminicídios minha amiga meu amigo é basicamente que vai que caiu a tese que permitia o sujeito matar a mulher dele e depois dizer que foi legítima a defesa da honra a mulher traiu separa da mulher e vai viver sua vida não dá pra aceitar que um homem tenha direito de matar uma mulher porque ela o traiu e tampouco a mulher o homem mas o que acontece no Brasil é que homens que eram traídos pela esposa ou pelo menos que alegavam que tinham sido traídos eles tinham uma desculpa pra dar pra lei por ter matado foi isso que aconteceu com Ângela Diniz e Doca Street nos anos 70 no Brasil senhoras e senhores nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio dia Música